Salve, salve Fiel, torcedor do Corinthians! Dá uma olhadinha no que o nosso técnico Vitor Pereira falou para os jogadores do Timão ontem antes da vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. O Portuga da Fiel é muito Corinthians e dá uma olhadinha no que ele falou e comenta aqui embaixo depois que você assistir se você gostou da vitória de ontem do Corinthians. Dá uma olhadinha no que o nosso técnico Vitor Pereira falou para os jogadores do Corinthians. Estamos juntos, Fiel! A oportunidade única para nós, cara, desta oportunidade é fundamental para nós. Hoje, os três pontos são nós, mas não podemos dar vantagem, não podemos correr atrás do prejuízo. É desde o início, desde o início, nós temos de estar na frente, ok? Vamos lá, vamos ao que está bom. O que é o que a gente está jogando, competição, luta até o final e vamos conseguir essa vitória. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, corintianos! Bora, 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 bora. Começa bem ligado, comece acima dos caras. Bora, 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 bora. Ser corintiano é bom, Betão? Demais. Tchau, tchau.